E a gente vai continuar o papo, porque uma curiosidade que eu tenho, que você falou de DM, goleiro se estrepa no DM. Por conta de ombro, é muito salto. Aí, ó. Você não consegue esticar o braço? Ah, tá. Porque eu falei, caramba, será que ele tá tão zoado assim, mano? Claro, é sim. Mas você já passou um tempo muito assim no DM? Muito, muito. Joelhos, dois joelhos em cirurgia, cotovelo, duas cirurgias no cotovelo, ombro e esse dedo aqui. Caralho, meu irmão. Mano, só... Nossa, mano. Foi pegar uma bola, prau. Bateu na trave, a bola bateu na trave e voltou no meu dedo, cara. Mas você saiu na hora ou continua jogando? Eu joguei, acho que dois meses com o dedo quebrado. Tomava infiltração pra jogar, aí esse dedo aqui, ele dormia, não sentia o dedo, né? Aí chegava 20 minutos do segundo tempo, ele começava a voltar. E estranho era porque tu botava a mão, a bola, a luva na mão e pegava a bola, parecia que tinha um buraco, né? Porque tu não sentia, adormecia todo o dedo. E aí depois de dois meses ele curou sozinho, né? Porque era o seguinte, eu tava com ele quebrado. Mano, olha o dedo muito torto. Você tava em que clube na época? No Palmeiras. Tava com ele quebrado. Aí o médico falou, vai ter que parar de quatro a seis semanas. Era 2014. O time tava... Falei, não, não vou parar. Ah, mas vai parar porque senão pode dar uma bolada e... Em vez de fissurar, pode fraturar. Eu falei, tá, e se fraturar, eu vou parar quanto? Ah, de quatro a seis semanas. Falei, ah... Então eu vou, mano, né? Pra que eu vou parar? Daí fiquei, não piorou. Aí chegou uma hora que um dia eu fui treinar sem anestesia, tava sem dor e aí melhorou. Melhorou na raça mesmo. Melhorou na raça mesmo.